Também no Vale do Jequitionha, um acidente entre uma motocicleta e um carro matou um homem em Veredinha. A vítima tinha 43 anos e a gente conversa ao vivo sobre esse caso com o repórter Roberto Tomás. Boa noite, Roberto. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. Esse acidente aconteceu na rodovia Vicente Antunes de Oliveira, no quilômetro 8, próximo à cidade de Veredinha, onde a vítima, o Carlos, que estava pilotando essa motocicleta, teria perdido o controle, invadido a contramão e atingido o veículo em cheio, de frente. Segundo informações, a Polícia Militar Rodoviária esteve no local para poder fazer os trabalhos de praxe, sinalizando e também buscando recursos. Uma ambulância da cidade de Turmalina foi até o local e prestou os devidos atendimentos, mas o Carlos não resistiu aos ferimentos. E ele acabou falecendo, portanto, nessa grave batida, o Carlos Cordeiro Caetano, um homem de 43 anos. O motorista do carro não precisou de atendimento porque ele sofreu algumas escoriações. Nesse caso, Saulo, tem um detalhe importante de se frisar, que a motocicleta foi levada para um pátio credenciado porque teve vítima fatal. Agora, o veículo também teve que ser revocado porque a documentação deste carro estava irregular. Saulo. Ok, Roberto, obrigado por enquanto pelas suas informações.